Fala aí galera, bem-vindos ao mundo, estamos de volta com mais um vídeo para vocês no canal e dessa vez estamos de volta com Spider-Man, certo? Vamos lá, vamos parar onde nós paramos, né? Continuar, a gente vai controlar pelo jeito da Mary Jane agora, pelo que me parece Bom, eu não, você tem que voltar amanhã Certo, tá bom, desculpa Oi Craig, não, desculpa, é que vamos precisar de outra matéria de capa Não sei, a reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá pra ser hoje Certeza? Você tá aqui, vamos aproveitar a chance Obrigada Craig? Deixa pra lá Tudo certo Vamos começar Mary Jane meteu o fake ali, né? Dê uma olhada e se familiarize com os itens Eu vou estar perto da estátua de Baco quando quiser começar Certo A Katana, a tribu da Amazumi, o cabo revestido Na primeira vez que lutaram O Pete fugiu Apareceu no meu quintal quase morto E eu roubei o carro do meu pai pra levar ele pro hospital O primeiro dos meus vários momentos de enfermeira Ela tá falando, contando né, sobre o Pete e tal Vamos lá Vamos aqui Vamos dar uma olhada aqui O que mais tem, será? Aqui tem um negócio Lembro que o Fisk começou a importar artefatos assim ilegalmente Ele comprou o porto da região pra cobertar e demitiu todo mundo Incluindo meu pai Queria que o papai estivesse aqui pra ver como o jogo virou E pelo jeito o pai dela também já faleceu Tá ligado Tem umas máscaras aqui Eu entendo Peter Mas eu não curto muito heróis se escondendo atrás de máscaras Acho que parte do heroísmo é assumir os seus atos Poder afirmar É? Fui eu mesmo Pelo menos é a heroína que eu gostaria de ser É, o problema é que se você assume quem você é Você traz riscos para a sua família Para as pessoas que você gosta, tá ligado? O grande princípio dos heróis é isso Então Aposto que o Fisk se identificou um grande homem fazendo o que ninguém faria O cara não se enxerga Enfim O que a Mary Jane disse tem um pouco de verdade Não discordo dela Mas A grande parte dos heróis se escondem para proteger quem eles amam, né? Às vezes parece que o mundo gira em torno de Garotos fantasiados que se metem em brigas A indireta para o Peter? Será? Será que é? Aqui não tem nada Show Vamos passar para cá Essa imagem é demais Tem tanta tensão entre as duas figuras Bonita Bonita, é bonita Que lindo Ai, uma parte de mim quer largar tudo e viajar ao mundo Mas minha vida e meu trabalho são aqui É muito bonito mesmo, cara Vamos dar aqui Uma olhada Vanessa Me avise quando pudermos começar Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Acho que já podemos começar porque não deve ter mais nada para cá Ah, tem aqui O que é? Um bastão? Bengalo Cara, a Mary Jane está muito legal, cara A movimentação dela, o cabelo dela A afeição, né? A fisionomia dela está muito bacana O que é? O que é? Essa obra magnífica é um exemplo do efeito tradicional da técnica de pintura Tarashikomi Os dois Nils são tão imponentes Dá pra ver porque eu fiz que gostava Faz o estilo dele Ele adorava a dualidade A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio Teve alguma irregularidade nas vendas que você fez pra ele? Não Não Claro que não Não que eu soubesse Claro que não, né? O que é que ele? Note os detalhes dourados nesse conjunto de chá cerimonial É que um amigo da promotoria disse que eu fiz que vendia obras de arte pra lavar o dinheiro de roubos Eu não sei nada sobre esse assunto Ah, eu sei Só tava pensando agora que ele foi preso Se você já notou alguma coisa estranha Quer saber? Na verdade eu não tenho muito tempo Que tal tirar uma foto da capa enquanto dá? Quando eu falei com meu amigo da promotoria sobre o artigo Ele disse que seu nome era Família Vamos tirar a foto Fique bem aí Você não quer mesmo dizer nada? Só que entre nós Sobre as atividades do Fiske? Acho que seus leitores não vão ter interesse em... Droga Espere aqui, por favor Ah, espera aí Reconheço essa estátua Tenho que fotografar Isso não dificulta seguir Craig, eu te ligo depois Querida Por favor, eu acho que é hora de você ir Ah, eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem Me siga Valeu Esse... Esse lugar é uma graça Pois é E você nunca mais vai voltar O banheiro feminino é logo ali Não demore Claro Eu já volto Está grossa, hein, minha filha Você está grossa Para um caraca, hein Olá, Craig Engraçado você me ligar Porque a repórter que você mandou Não está fazendo o artigo que combinamos Não, ela está aqui agora Tenho que entrar na sala dos fundos Se a estátua é o que eu estou pensando A história ficou bem complicada Como assim? Preciso remarcar Eu realmente meteu o fake ali Se não é sua repórter Quem é essa, Craig? Quem está na minha casa de leilões? Meu Deus Não, acho que você não vai resolver nada Bom, primeiro eu tenho que prender A senhora jornalista investigativa E depois disso Você vai se ver comigo, Craig Caramba, ela está brava Isso é uma ameaça mesmo, Craig Aham Claro, Craig O Peter me falou disso Eu fiz o que usava para esconder provas Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre Mas como? Tá É o Neo atrás deles Mas parece diferente É, parece que a mão está meio que diferente Sim Ele está segurando alguma coisa Tá Ela deve ser bem próxima do Fisk Parece um próximo Parece próximos mesmo É, só tem isso aqui para olhar Não tem nada aqui mais É, estou investigando o escritório Mas Vamos lá Eita porra Com licença, senhor Você, você não pode Meu Deus Cadê a estátua? Lá, lá, lá dentro Ok Tava tentando chegar na saída Quando eu te vi Tem sorte de estar viva Falou o cara que eu salvei Há cinco minutos Olha Eu não sei quem são os mascarados Mas eles querem essa pasta E Eu não consigo tirar ela daqui Com esse lugar lotado Tá Beleza Você se esconde ali atrás Eu acabo com eles E você foge quando estiver tudo limpo Bom plano Bom te ver, Pete É, bom te ver Mas não é bem assim Que eu imaginei o nosso reencontro Engraçado Foi exatamente assim Que eu imaginei Ela trocou de perfume? Foco, Pete Foco Foca, Pete Isso mesmo Tem que focar, viado Tá certo Tá bom É melhor me livrar desses caras Antes de continuar Ok, Pete Tô escondida perto da entrada E é só dar um sinal que eu fujo Pode deixar E a pasta Por que aqueles caras a queriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo Contrataram o Fiske Pra fazer um laboratório De pesquisa secreto pra isso Eu não disse que é o Bafo do Diabo Mas parece que assustou o Fiske Ele compara com a caixa de Pandora Não é qualquer coisa Que abala o Fiske Precisamos tirar você E essa pasta daqui Aguenta firme É melhor ficar quieto É melhor ficar quieto Boa Pronto Beleza, essa área tá limpa Beleza Fica firme, Pete Com calma Os caras são meio que Tinha muita coisa Acho que são todos México Vai Não É Tudo Não É É É É É É É É Vamos lá. O que é que tem a ver com eletricidade, não fantasmas? Ah, beleza. Tem mais. Show. Isso. Vamos. Ufa, deu pra cansar. Hum, parece antigo. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Mas é trabalho pra depois. Eu falei com o Craig, você não é a repórter que lhe ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Nunca falei isso. Oi, Mary Jane Watson, Clarim Diário. Você, você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Pra ficar registrado. O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas eu, eu não... E o dinheiro de todos os bens roubados que o Fisk lavou na Casa de Leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado. A dublagem tá muito legal. A dublagem tá bem bacana. Gostei. 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 E aí! Desde quando aqui viram um restaurante italiano? Sei lá, mas que bom que tem essa batata. Pois é, a melhor da cidade. Então, como vai tudo no Clarim? Hum, bom. É, bom, recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje. Tem uma reunião com a equipe jurídica. De novo. Ah, assim que ele lê a sua matéria, é promoção garantida. Então, esses mascarados. O que acha? Só coisa de rotina. E você? Acho que tem algo maior por trás. Não vamos falar só de trabalho. E como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer algo incrível. Sabe que a Oscar, Pete, contrataria, né? Uma ligação do Harry? Claro, mas o trabalho do doutor vai ajudar milhões. Eu tô bem onde quero estar, onde devo estar. Parece quase mais importante que o outro emprego. Eu nunca ouvi você falar assim. Muita coisa muda em seis meses. Por que me chamou aqui, Pete? Sabe, só um jantar entre amigos. Amigos? É o que somos? É, bom, podemos ser, se você quiser. Tem uma bela bagagem aqui. É, tem, mas... É tão ruim assim. Bagagem pode carregar coisas boas, tipo, é... Dinheiro e chaves e hidratante de amor. Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Salvo pela sirene. Cara, é bem legal, cara. Muito bom. Stanley, caralho. Porra, velho, é muito foda, velho. Stanley, cara, é sensacional, cara. Muito bom mesmo, muito bom. Muito bom. Mas, enfim, galera, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Se você gostou, like e favorita. Se inscreva no canal caso vocês não se inscrevam. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, falou e fui.